A gente conhece o seu trabalho Conhece sua coragem, seu valor É apaixonado por esse chão e por tudo que faz O trabalho que vem dando certo não pode parar Eu quero muito mais Eu quero cartulé de novo 10-888 Tem caixinhas no coração É trabalho aprovado Tamo junto, meu irmão Eu quero cartulé de novo 10-888 Tem caixinhas no coração É trabalho aprovado Tamo junto, irmão